Semáforo que demora, falta de vagas, muitas são as reclamações. No ano passado, com a municipalização do trânsito, o Caratrans passou a ter autonomia e começaram as mudanças. O órgão municipal foi criado em 2014 e ficou responsável pelo trânsito na cidade, a sinalização, a regulamentação dos estacionamentos. De acordo com o chefe de sessão de engenharia do Caratrans, em maio deste ano, as pontes receberam sinalização adequada. E nesta da Travessa Santos Mestre, foi feito um estudo e desde agosto foi colocado o estacionamento exclusivo para moto. Embora o Código de Trânsito não permita o estacionamento em pontes, a resolução 180 de março de 2003 dá uma brecha para que isso aconteça. A nossa intenção era para dar uma delimitada maior na questão das motos. Então eu queria tirar da Olegário Maciel, que é uma via de maior fluxo, para dar uma organizada e trazer para a Travessa aqui todas as motos. Dando uma organizada no trânsito. E nisso a gente pegou do início da Travessa e colocamos até o final dela, quase chegando ao término, até uma placa de carga e descarga, só motocicleta. Na verdade, sim, para melhorar e para trazer uma melhor organização do trânsito. Então, por enquanto, só foi feito aqui. A gente ainda vai trazer um estudo maior em outras pontes também, quer dizer, em todas, na verdade. Para ver se elas vão ser, vão comportar em questão estrutural, em questão do peso, porque elas têm que suportar o estacionamento dos veículos em cima. E por enquanto só foi feito nessa ponte na Travessa. O estacionamento permitido para moto começa no início da Travessa e se estende até um pouco depois da ponte. Mas mesmo com a placa, alguns carros continuam estacionando no local e os motoristas correm risco de receber multa. Uma outra mudança que foi feita este ano, que até gerou polêmica, foi a colocação de mini-rotatórias em vários pontos da cidade. Esta, no cruzamento da rua Marechal Deodoro com Lamartine e Coronel Antônio da Silva, já foi modificada três vezes. Muitas pessoas reclamaram. Cristiano explica o porquê das modificações. Mas o estudo foi feito anteriormente e a necessidade existia, porque precisaríamos de uma organização nesse cruzamento. Ele estava muito aberto, as pessoas não sabiam quem teria preferência, qual seria a preferência de quem no local exato. Então, a gente foi feito, na verdade, só a marcação no chão, que é a marcação horizontal. Com as mudanças feitas, não teve uma aceitação muito grande da população. Eles continuavam passando por cima, não tinham respeito mútuo com as outras pessoas. Então, a gente viu a necessidade de construir uma obra física no meio, colocar um obstáculo mais físico, para ter essa organização maior. Assim, não foi muito aceito por algumas pessoas, mas a gente escuta bastante também pessoas falando bem, elogiando mesmo a obra. Porque ela realmente trouxe uma organização maior. Muitos motoristas reclamam que alguns semóforos são demorados demais, que o trânsito é muito lento em determinadas horas do dia. Cristiano diz que outros estudos estão sendo feitos para melhorar essas questões. A gente gostaria de deixar, assim, para os pedestres, para os condutores, a pessoa ficar mais atenta às novas sinalizações, porque vão haver mais mudanças, locais de estacionamento, questão de motocicleta, automóveis utilitários. Isso aí vai estar sempre em constante mudança, para as pessoas estarem mais atentas à sinalização, tanto vertical quanto horizontal, porque elas vão estar em constante mudança. Sim, os estudos estão sendo feitos, e de início no centro da cidade, mas futuramente vamos buscando estar sempre melhorando os bairros e as localidades mais distantes do centro.